O que nós precisamos fazer aqui? No caso, eu vou utilizar a parte de melhoria do Laravel aqui simplesmente para compilar nossos access e ter recursos visuais aqui prontos. Como que o Laravel trabalha com os access aqui? Ou seja, arquivos CSS, JS, enfim. Você sempre coloca eles aqui dentro de Resources, JS ou dentro de SAS. E aqui fica todos os nossos arquivos de JavaScript, por exemplo, componentes do Vue, enfim. Você trabalha com eles aqui dentro. E aqui dentro de SAS você coloca os seus arquivos de CSS. E o que o Mix faz? Conferir com esse arquivo Webpack Mix. Ele vai pegar aqui, ele utiliza o Laravel Mix. Então ele vai pegar tudo o que, ou seja, arquivo de JS. Está dentro de Resources, JS. A partir do nosso ponto de entrada, que é o nosso app.js, ele vai publicar esse arquivo já compilado, dependendo do modo que eu compilo isso daqui, para dentro de Public, JS. Se eu conferir dentro de Public, veja que ainda não tem esse nosso diretório JS aqui. com o arquivo app.js. Lembrando que aqui eu podia especificar o nome desse arquivo, podia chamar, por exemplo, test.js. Então ele vai compilar para o nome test.js, mas eu vou deixar aqui como um jeito padrão. E o mesmo vale aqui para Resources, ou seja, resources de CSS. Então eu posso colocar dentro de resources, CSS, app. S-C-S-S. E aí vai compilar para dentro de Public, CSS com o nome de app.css. O meio de que ainda não tem esses arquivos aqui. E eu poderia também ter outras entradas. São outras entradas de, por exemplo, arquivo de JS. Poderia colocando isso aqui, encadeando. Por exemplo, tem um outro arquivo de JS que eu acabei de criar, que é personalizado, chamado, por exemplo, custom. dentro de JS.custom.js. E eu quero compilar ele para dentro de Public.js com o nome de custom. Ele vai pegar o nome já de custom, mas eu quero colocar de custom rename.js. Então o larvalmix compila isso aqui para mim com sucesso. Enfim, então só uma introdução. O larvalmix aqui é bem intuitivo, bem simples. Muito bem documentado também isso daqui. Então só queria mostrar isso aqui. O que eu faço? Próximo ponto aqui. Você precisa ter um npm ou yarn instalado. Se você baixar um node com a versão mais atual, é o que eu recomendo, você já vai ter um npm na sua máquina. Então você baixa um node com a versão mais atual. Importante, está bem atualizado por questões de segurança. Acesse aqui o path do nosso projeto. E aqui agora com um npm instalado, se você quiser dar um npm-versal. Então o npm instalado aqui. eu vou rodar o comando. Pode ver que aqui no próprio terminal me fala o que eu tenho que fazer. npm install para instalar as dependências, depois npm run dev para compilar o nosso ZAC. Então primeiramente eu vou baixar nossas dependências. Veja que aqui eu não tenho um diretório chamado node modules. São todas as dependências setadas nesse arquivo package.json. Então se eu conferir em package.json aqui, ele tem diversas dependências. E eu ainda não tenho elas instaladas. Então para fazer a instalação dessas dependências, eu rodo o comando npm e instalo. Isso aqui vai demorar bastante, eu vou pausar o vídeo aqui e daqui a pouco eu volto. Pronto, instalou aqui as dependências. Veja que eu inclui aqui o nosso node modules com todas as dependências aqui. E agora, se eu conferir aqui dentro de scripts, nosso arquivo package.json, ele tem vários modos de compilação. Eu tenho o dev, que ele compila para o ambiente de desenvolvimento, ou seja, vai pegar todos os nossos ZACs, tanto de JS e CSS, e vai compilá-los de uma forma não tão performática, ou seja, não um arquivo compactado. Ele vai gerar um arquivo ali, vai compilar mais rápido, porém não um arquivo compactado. O dev é a mesma coisa, esse dev quer ser apenas uma abreviação. Temos aqui o nosso watch, que ele fica ali escutando, esse watch é bem interessante, que inclusive você pode utilizar o browser sync para ficar atualizando o browser, ou seja, você trabalha com o JS ali. Toda vez que eu vou ter um arquivo JS, ele já compila para você, e já atualiza o browser também. Tem aqui o watch, para fazer essa compilação mais rápida aqui. E temos aqui o production, o que a gente mais utiliza aqui normalmente é o dev, o watch para ficar compilando ali em tempo real, ou seja, compilar cada alteração, caso você estiver trabalhando os arquivos de CSS, ou de JS. E o project é para compilar para a produção, antes de você mandar seu projeto para a produção, subir para o servidor, você faz uma compilação com o project ou production, que ele cria um arquivo CSS e JS final, bem compactado e bem mais enxuto. Então, o que eu vou fazer aqui? Para a gente testar aqui, eu posso simplesmente enrolar o comando, npm run dev ou develop. Pronto, vejo que gerou aqui com sucesso, ele publicou aqui nossos access, para dentro de CSS, app CSS e JS, app JS. Então, dentro de public, vejo que gerou esses dois diretórios aqui. Lembrando que você pode deletar aqui sempre que quiser, e fazer o mix compilar novamente, que ele que controla isso daqui, ou seja, você não precisa nem deve vir aqui fazer qualquer alteração. Vejo como eu rodei ele com o módulo dev, ele simplesmente compactou, ou seja, ele não compactou, mas ele gerou o nosso bundle dos arquivos de JS aqui, ou seja, ele pegou tudo, que a parte do nosso ponto de entrada ele linkou todos os arquivos, gerou um único arquivo, porém não gerou otimizado. Não tem problema aqui. O que eu quero mostrar aqui? Agora, se eu vier aqui atualizar, veja que vai ficar mais bonita a nossa aplicação. Veja que já está bem mais bonita. Aqui eu posso sair, por exemplo. Se eu vier aqui no login, veja que ele já está bem mais interessante aqui, porque agora já tem os nossos access aqui compilados, então a gente gerou o nosso arquivo de CSS e o nosso arquivo de JS.